Estou com Tiago. Atenção! O Estadão segue me atacando com fake news e difamando. São várias matérias durante todo o dia. Querem criar uma narrativa de que existe gabinete do ódio do PT a todo custo. Eis o desespero, pois sabem que seus bandidos de estimação vão presos e que suas fake news, como dama do tráfico e delações da Lava Jato, jamais voltarão a enganar alguém. Quem me apoia, peço que comente. Estou com Tiago! Estou com Tiago. Texto de Tiago dos Reis. Para quem ainda não sabe, Tiago dos Reis Pereira dos Santos é o melhor youtuber de esquerda, com vários canais, sendo o Plantam Brasil o maior. Esse grande comunicador humanista nasceu no dia 20 de janeiro de 1988, em São Paulo, SP. Estou com Tiago. Atenção! O Estadão segue me atacando com fake news e difamando. São várias matérias durante todo o dia. Querem criar uma narrativa de que existe gabinete do ódio do PT a todo custo. Eis o desespero, pois sabem que seus bandidos de estimação vão presos e que suas fake news, como dama do tráfico e delações da Lava Jato, jamais voltarão a enganar alguém. Quem me apoia, peço que comente. Estou com Tiago! Gosta também do trabalho de Tiago dos Reis? Então, curta, compartilhe, comente, se inscreva neste canal, Jorge Aluza Barreto, e ative o sininho para receber as notificações. Dois vídeos novos, curtos, todos os dias. Um pela manhã e outro à tarde. Política, literatura, música, espiritualidade, teatro, cinema, humor, amor, sexualidade, tudo junto e misturado. Uma própria vida? Obrigado pela força. Dê o like para gerar engajamento. Renda básica, universal, já! O dinheiro não é dos governos. É do povo que paga imposto em tudo que consome.